Ô, ô, maluco, cê me matou aí na situação aí, meu parceiro, certo? Ah, tá morto já, pensei que tava vivo. Tô morto não, meu parceiro, eu tô descontando, entendeu? Vocês estão de boa aí? Agora não vou te dar, né? Tomara que ir embora. Que isso? Nossa. Pô, foi um pouquinho errado, véi. Que salto gordo, véi. É pra dar vontade pelos inimigos, véi, eu acho. A gente é do bem. A gente vai dar uma puta vantagem, né? Eu já morro ele sem vantagem, mas eu tô com vantagem. First line. Socorro! Ai, papei a kill. Sai, 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 sai. Ai, papei a kill. Mano, eu tô cagando, véi. Mano, ele me queimou tudo, véi. Eu gostava do marro. Tem placa, tem placa. Tem placa, tem placa. Ai, caralho, tem placa aqui. Ai, que é isso? A peça do estilo tá muito dura, mano. Eu nem lembro se eu finalizei o cara ali, véi. Acho que não. Passe. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Aqui em cima, milhante. Ai, eu morri. Caralho, o que que o cara fez aqui? Mas quando eu voltar no 4x3, eu vou ver como é que se joga. Tranquilo, tranquilo. Eu espero que tu volte, véi. A gente vai deixar de voltar até. Olha o milhante aqui, olha o milhante aqui. Agir, véi. Nem atirar, nem virar pra ele. O milhante eliminado. Eu quero que você não parede aqui, né? Ai, não. Que droga. Eu quero usar o freco, véi. Eu quero usar o freco, quero usar o freco. Quase que eu morro, véi. Chegante, tô chegante. Onda de choque, onda de choque. Ai, caralho. Nossa senhora. Ah, não tem um granado de... Tu consegue ver do Baba Yaga? Tu consegue vazar ele aí? Lá duas até. Aí, Júlio. Tá lá, tá exposto. Corre, corre, Núcio. Corre. Corre, corre, corre. Tem mais alguém aí? Tem, tem. Tem aqui, ó. Sem placa. Mais 32. Tá na branca, gente. É, o cara não morreu, véi. Branca. Caralho, vocês jogam juntinho, ó. Que isso? É, squad. Você para. Squad, amigão. Não garante, não? É, eu garanto, véi. Nossa, e esse helicóptero? Tem um cara que atira os nois aqui, véi. A frente, ele tomou bem nuca. Esse carinha aqui. Isso aqui é clear, véi. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Tá na branca. Que loucura. Nossa, tem uma família ali no meio da rua. Uhum. 150, não? Que louco. 150. Foi. Cara, eu cheguei ali na conclusão, porque não importa o que a minha data é só lá. Muito muito. Vamos ter mais um? Eu estou fora. Para, eu vou para o cachorro, véi. Cara, eu estou relando. Eu estou subindo. Nossa, eu estou com muito granato de fumaça. Tem um miadão lá. Caralho, muitas fumaças. Onde é infinito. O que é que eu estou com muito? Oh, eu estou vendo o potergat, véi. Nossa, filho. É meio que batirão, véi. Vamos tirar, véi. Oh, tu conseguiu ver o potergat? Talvez as de mão, que nem? Caralho. Tranquilo, véi. Vou louco, será que descobrimos um meta? Eu não vejo sniper. Não tô vendo eles. Achei um cara que tá ali. Meu Deus, cara. Olha esses cachorros, bicho. Ele é uma moto. Peguei. A airdropa está chegando. Peguei. Nossa, olha os caras aqui, ó. Dois eles não vão. Dois não, três. Foda aqui de cima? Acho que tem mais um. Peguei. Peguei a cara de lado, é foda, velho. Tocaram as lives a uma vez, velho. Aí, amei. Ai, meu Deus. Ele me viu. Deixei um. Deixei dois. Só barco. Ih, foi o terceiro. Ele era para frente. Corol. Apreula. Caralho. Caralho, o bagulho me deu um. Chega para lá, velho. O. O, rapaziada. Eu quero te matar aqui. É, pô. Ai. É no pau, né? Ele aqui. Chip terminal is almost ready. É, tô com uma caralho, velho. Não, não, não. O cara tá brincando de choquezinho aqui, velho. Aí, GG, velho. O cara não atacou, não. O cara não atacou, não. Eu acho que ele quietou. Porque aqui eu contabilizou sozinho. Esse aqui eu estou. Andréas, loucura. Realmente o cara era louco. E aí, eu vou morrer. E como, dá zoom? Ele dá um zoomzinho e fica um laser. Ele pega um laserzinho. Pode tirar uma área aqui. Pode tirar uma área aqui. Ah, tô pensando na área. Tira, tira, tira. Carole. Ai, não. Matou uma, mateu outro. Aí, ele vai tirar em mim, ele vai tirar em mim. Não. E aí, ele vai tirar o teléfono. Ele tá uma porrinha quando o cara fica slideando, velho. Onde é um amigo desse cara, velho? Eita peste. O aero drop está chegando. Acho que ele pegou esse carro. Nossa, sim. Nossa, tem mais um amigo. Tem lixo imundo. Nossa. Tem mais um aqui. Nossa, tem quase um tempo no carro aqui, velho. Vocês estão de boa aí? Agora eu não vou te dar, né? Tomara que em boa. Que isso? Caralho, desejaram a minha morte aqui. Então, ela dá aí. Caralho, 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 caralho. Nossa. Nossa. Caralho, quatro. Tá os quatro lá. Tá os quatro lá. Tá os quatro lá. Não, tem mais um. Não, tem três. Não, eu deitei um. Tá, eu matei um. É, tem três. É, mas ele já voltou, né? Caralho, quatro tarado no carro, velho. Que isso? O que é bom com vocês aí? Aí, ele trolou. Os caras vão achar, pô. Deixa eu chorar. Não, foi relógio. Não, por que que os caras não vieram separadinhos igual uns bobos assim em mim? Ai, que coisa chata, velho. Aí, dois em um. Nossa, como você é bom com esse gancho. Ai, nossa, que bruninha, cara, eu ia fazer esse gancho. Ô, brinete de cafeito. Essa torrezinha, quando morre, vai bruxando. Uuuui. Vai tomar uma granada nesse carro aí, que não tá escrito. O boneco é bonito. A cabecinha do Nick pro lado. Muito bom. Eu cair nesse cara de pistola, o que que acontece? Pô, os tarado aqui de novo. Nossa, chegou mais gente aí, ó. Chegou mais... Não, 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 não. Vou cair velhote, vou cair velhote, vou cair velhote. Tá saindo, olha. Não, não, não. Tô do meu amor. Ah, não. Vem, vem, vem. Ai. Eu acho que vai matar ele, né? Ah, stop. Olha o cover, olha o cover. Tem dois aqui comigo aí. Ai, minha mãe, se fornei. Cara, esse maluco, ele vai morrer pro gás aí, vem. Pô, você tem que correr pro gás também, hein. Caraca, ninguém já não buscava isso. Só não buscava isso. Bora, 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 bora. Ai, caralho. Não deu tempo desses caras subirem tão rápido assim, velho. Pera pra lá, também. Ai, seu... Pô, mano. Nossa, velho. Ah, cachorra, só na cachorra. Caraca. Não é uma cachorra, é um cadelo. Ó, mano, ali, na tua esquerda. Na tua direita, não, aqui, sabe? Quero pegar esse daqui primeiro. Na tua direita, na esquerda, é. O teu tá aí por baixo, vai subir lá pela direita, ó. É. Outro lado ali, Lucy. Outro lado ali, por baixo, vai subir lá pela direita, ó. O que é isso? Olha ele aí, peraí. O que é isso? É isso que eu vou se matar. Ah, é isso que eu vou se matar. Achei. Ah, ele tá pra cá, ó. O que é isso que eu vou se matar? E tá indo o dropping mesmo, hein? Tá, tá aqui. Vou matar ele com um treco, vou matar ele com um treco. Que pra vocês não, eu vou morrer pro gás mesmo. Ah, que é isso, docinho? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri